Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês minha skin care noturna. Bom, tô começando a cuidar do meu rosto agora, então pode ser que eu faça tudo errado nesse vídeo, mas não importa, é só pra mostrar mesmo o que eu tô fazendo. Eu tô aqui no banho, então vamos lá. E é isso, isso aqui não é sujeira, tá? É da minha boca mesmo. Eu sempre criei isso aqui porque eu tenho imunidade baixa e alimia. Então, vamos lá, vamos começar com a minha skin care. O primeiro produto que eu vou usar é esse aqui, sabonete líquido da Sepsia, pra pele oleosa, fala que tem ação adstringente imediata, tem controle da oleosidade e do brilho. Paguei R$18,90 nele, então eu vou usar ele pra lavar meu rosto. E eu uso isso aqui pra lavar meu rosto, tá? Isso aqui é de lavar pincel, mas eu gosto de lavar meu rosto com ele. Eu coloco aqui, ó. E eu consigo esfriar no rosto todo. É uma espintura bem rápida, todo mundo consegue fazer. Minha pele é mista, tá? Mesmo que eu sei que isso aqui é de pele oleosa, é porque a gente, a minha irmã e a gente compram produtos pra nós duas usar. Então, eu tenho uma oleosidade, mas essa zona aqui. Vou pegar aqui o meu shampoo, pra o shampoo que eu ensinei, eu não sei se eu usei. Não vou passar aqui. É muito difícil gravar. Tomar banho e gravar e ter que ficar com o olho aberto pra saber se eu vou fazer umas coisas certas. E eu tô sempre de pé no banheiro. Mas, enfim... Vou deixar esse shampoo agindo, porque é pra crescimento capilar. Esse shampoo é pra crescimento capilar, então eu vou deixar ele agindo. Enquanto isso, eu vou esfoliar o meu rosto. Pra esfoliar, vou usar esse gel esfoliante. Ele é da Anilha. Chama Bio Blueberry. É de arroz orgânico. E é pra pele de normal a seca. E intensidade 2. Coloquei aqui. E vou esfoliar aqui. Coloquei aqui. Agora eu vou passar o condicionador no cabelo e vou deixar um tempo também. Agora eu vou passar esse gel de limpeza. Tá? Ele foi R$ 49,90. Ele é da Peter Maly. E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Agora eu vou colar o dente, né? Nada melhor também ficar com a boca refrescante. Gente, pra mim a cidade tá fazendo muito calor. Então, que fogo de refrescância, gente. Gente, pra mim a cidade. Isso aqui eu não faço sempre, tá? Antes que eu venha falar que minha boca tá assim por causa disso. Uma vez a cada seis meses, olha ali. Então, eu vou colar o dente. Bom, acabei o banho. E agora que minha pele já tá mais seca, eu vou passar essa água micelar. Pra dar uma refrescada e uma tonificada na pele. Ela foi de 1990 e ela é da Cicatricure. Ela promete limpar profundamente, demaquilados, obstruir os poros, tonificar e refrescar. E ela se passa e ela não precisa enxaguar. É muito legal isso. Pode ver que o tanto de produto pra limpeza que eu passei na minha pele, o algodão ainda sai sujo, tá? Não tá sendo tão sujo, mas sai. Ela faz uma espuminha, mas ela fala que não precisa enxaguar. Mas eu vou enxaguar assim que eu sou dessas. E por último, eu vou passar esse creme facial da Nivea. Pra finalizar a nossa skincare. Então, vamos lá. Aleluia, acabou, né? Eu vi que eu passei muita coisa, tipo, pra limpeza de pele. Depois eu vou ver certinho. E eliminar alguns produtos, né? E trocando os dias. Mas hoje eu usei tudo isso mesmo pra testar os produtos. Eu tô iniciando hoje o skincare. Já resolvi gravar pra vocês mesmo. Porque eu sou assim, eu sou emocionada. Quando eu compro uns produtos, eu quero usar tudo num dia e já mostrar pra vocês também. E... Muita gente acha que por ter a pele oleosa não precisa passar creme hidratante. Com medo de ficar mais oleosa ainda. Mas muito pelo contrário, gente. E agora eu vou passar um lip balm. Esse aqui eu encontrei na farmácia. Muito baratinho. Cinco reais da Jasmine. É muito difícil encontrar coisa barata, assim, na farmácia. Pelo menos eu acho, né? Tipo, lip balm na farmácia eu acho por quinze reais. E eu achei esse por cinco da Jasmine. Então, eu achei bem legal falar pra vocês também. Então... Eu vou passar pra dormir com os lábios hidratados. E é isso. O que vocês acharam da minha camisa dos orixás? Bonita, né? Mas, gente, foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. E deixar a sugestão de vídeo, o que vocês querem ver no canal. E é isso. Um super beijo e tchau!